Quem foi o avatar mais fraco de todos? De toda obra, nós já sabemos que o Aang é o avatar mais forte de todos, e eu duvido que alguém prove o contrário. Mas afinal, quem foi o avatar mais fraco? Sim, existe um, e ele se chama Kuruki. Esse avatar viveu numa época de paz, e quase não desenvolveu as suas dobras. E depois de uma decepção em sua vida, ele se trancou em uma caverna e vivia alcoolizado até o final de sua vida. Então...